Olá, boa tarde, Manchetes Noticidade desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, está no ar. E o nosso primeiro destaque é para falar que mais uma cidade da região entrou em estado de emergência por conta da dengue. Depois de Sorocaba e Votorantim, agora é a população de Salto de Pirapora que sofre com as consequências da doença. Há as informações daqui a pouco no Manchetes Noticidade, que destaca também. Jovem que passou trote à polícia americana e companhia aérea já está em Sorocaba. E ainda na cidade, moradoras reclamam que não recebem correspondências. Você se preocupa com o descarte do seu lixo? Saiba que se o procedimento não for feito de forma correta, pode afastar coletores do trabalho. A Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba apresenta nesta sexta-feira o suspeito por um homicídio no fim do ano passado. O J. Abreu está na sede da DIG em Sorocaba e tem mais informações sobre este caso. Boa tarde, J. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, Paulo Eduardo Silva de Almeida, de 26 anos, mais conhecido como Adriele, trabalhava como travesti na região da Zona Norte de Sorocaba e já está preso. Ele é o principal suspeito pela morte de Ériclis Luan de Lima Ceribello, de 19 anos, que também era travesti e tinha 19 anos. Eu vou conversar com o delegado doutor Acácio Aparecido Leite, aqui da DIG, tem mais informações. Doutor, como é que vocês chegaram até o Paulo, conhecido como Adriele? Boa tarde. Boa tarde. Então, já no registro da ocorrência, foi aventada a possibilidade do autor do crime ser um travesti chamado Adriele. Tivemos uma dificuldade em identificá-lo, uma vez que ninguém o conhecia, somente pelo vulgo de Adriele, e descobrimos também que ele tinha uma rotatividade muito grande. Ficava dois meses em uma cidade, alguns meses em outra, enfim, correndo pelo estado de São Paulo até em outros estados. Conseguimos apurar apenas que ele era nascido no estado do Pará e que teria o prenome de Paulo. Fizemos vastas pesquisas, redes sociais, banco de dados, entramos em contato com a polícia do Pará, mas também tivemos alguma dificuldade, até que ele venha a ser preso por o cometimento de um crime semelhante na cidade de Osasco, aí sim nós conseguimos identificá-lo. Em Osasco foi um crime igual, também matou um outro travesti? Exatamente, um outro travesti também com golpe de faca, também motivado por uma dívida, exatamente como foi o crime aqui de Sorocaba. Ele pode ter cometido outros crimes também, parecidos ou até de outras naturezas? Então, no primeiro momento, o interrogatório ele nega ter cometido outros crimes, mas é um indivíduo com muita habilidade no cometimento de crime com faca. Golpe certeiro, apenas um golpe, tanto lá quanto aqui, após o crime fugir imediatamente, levando pertences da vítima, então isso será investigado também. Seria então um latrocínio? A princípio sim, nós vamos indiciá-lo pelo homicídio, até porque nós não temos nenhum elemento de prova desse telefone celular da vítima, o aparelho, o número, ou coisa que o valha, e deixar que a justiça decida se ele vai ser enquadrado no latrocínio ou apenas no homicídio qualificado. A vítima tinha parentes em Sorocaba? Foi identificado algum familiar? Não, a vítima não tinha nenhum vínculo aqui em Sorocaba, veio para cá para ficar alguns meses, tinha um companheiro, que ele nos disse que seria uma espécie de namorado, indivíduo esse que foi ouvido, se quer saber o nome completo da pessoa. Ok, obrigado pelas informações, doutor Acácio. Fernando, essas são as informações por enquanto, daqui a pouco eu volto com mais informações daqui. Obrigado, Jota. E ainda em Sorocaba, a polícia prendeu um homem de 34 anos, suspeito por tráfico de drogas na Vila Zacarias. Depois de denúncia anônima, a polícia militar apreendeu na casa dele aproximadamente um quilo e meio de maconha, porções de crack, um quilo de pasta à base de cocaína e 169 porções da droga. Também foram encontrados quase 3 mil embalagens de entorpecentes e uma balança de precisão. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E quatro homens foram presos nesta quinta-feira por tentativa de roubo a um carro no Jardim Maria do Carmo, na zona norte de Sorocaba. As vítimas acionaram a polícia militar com as características do veículo usado na ação. O grupo foi encontrado na Vila Leão. Com eles foram apreendidas drogas e uma arma. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados ao CDP da cidade. E mais tráfico em Sorocaba. Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de entorpecentes. A polícia militar apreendeu 30,5 kg de maconha. Foi por meio de denúncia anônima que a polícia chegou ao ponto exato do esconderijo, um matagal no bairro Itapemirim, na zona norte de Sorocaba. José Walter Almeida Ramos Belo foi preso em flagrante enquanto repassava o entorpecente. Ele deslocava até um moto que é a próxima residência dele. Pegava lá um tijolo maior da droga, descia por um ponto mais baixo, próximo a casa dele, a uns 5 metros da casa dele, onde ele picava a droga para a venda. De acordo com a polícia, o suspeito já tinha passagem pelo mesmo crime e era considerado o chefe do tráfico no bairro. A residência dele foi encontrada uma balança de precisão, um caderno com a contabilidade da droga. A droga foi apreendida e José Walter Almeida Ramos Belo encaminhado ao plantão da zona norte. Outra prisão por tráfico de drogas, dessa vez em São Roque, no Jardim Conceição. A polícia militar recebeu denúncia anônima de que um homem realizava o tráfico na rua Primavera, próximo ao campo de futebol. No local, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com ele foram apreendidas quase 500 porções de maconha, crack e cocaína, tudo embalado para a venda. Também foram encontrados três celulares e dinheiro. O suspeito permanece preso na cadeia de São Roque. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Estrocaba, SBT, é contra as drogas. Elas trazem consequências. Em Itu, um homem foi preso na rodovia Castelo Branco, suspeito de contrabando. Segundo a polícia rodoviária, com ele foram encontrados mil maços de cigarro, anabolizantes, bovinos, suplementos e inibidores de apetite. Ainda de acordo com a polícia, os produtos vinham do Paraguai. O suspeito permanece à disposição da justiça. Claudeir Salustiano, de 33 anos, se apresentou à polícia de piedade por matar Elizabeth Ferreira. O crime aconteceu no último dia 12. A vítima foi encontrada pelo namorado com sinais de violência na cozinha da casa. Segundo a polícia militar, o ajudante-geral confessou ter matado a ex-colega de trabalho por ter sido humilhado por ela. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e vai responder por homicídio. A pena varia entre 12 e 30 anos de detenção. Mais dois presos fugiram da penitenciária de Porto Feliz. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os detentos se esconderam em um canavial e por conta da forte chuva, a busca foi dificultada. Foi aberto um procedimento para investigar o caso. A unidade prisional é de regime semiaberto. Os agentes não andam armados e os presos podem sair para trabalhar, estudar com autorização judicial. Os outros três detentos, que escaparam na madrugada do último dia 10, continuam foragidos. Já está em Sorocaba Francisco Fernando Cruz, o sorocabano preso nos Estados Unidos, por passar trote à polícia norte-americana e a uma companhia aérea. O Jota Abreu esteve com ele na parte da manhã e tem mais informações para nós. Jota, como é que foi esse encontro depois de tanto tempo aí nos Estados Unidos, de tantos episódios, como é que foi reencontrar a mãe aqui em Sorocaba? Fernando, o Fernando, que também é seu xará, o Francisco Fernando, de 23 anos, reencontrou a mãe ontem já. Ele chegou ao Brasil por volta das 10 horas da manhã no aeroporto do Rio de Janeiro. Depois embarcou à noite e aí veio ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, e de lá veio para Sorocaba. Isso por volta das 8h30, 9h da noite, foi quando ele chegou então à Sorocaba. Ele está muito tranquilo, disse que passou a noite com familiares, também passou a noite na internet, vendo várias notícias sobre essa prisão, mais de um ano que ele ficou preso lá nos Estados Unidos. Ele veio deportado apenas com a roupa do corpo e a bagagem dele ficou retida lá nos Estados Unidos. Portanto, hoje ele foi com a mãe fazer compras em um shopping de roupas e de outros pertences, já que tudo ficou lá nos Estados Unidos. Esse é um processo que ainda vai ser feito para que a bagagem dele venha para cá. Para a gente relembrar um pouquinho essa história, o Francisco Fernando Cruz, ele terminou um intercâmbio lá nos Estados Unidos, estava pronto para voltar ao Brasil, quando estava dentro do avião, foi preso por ameaça de bomba a esse avião em que ele estava. A polícia norte-americana rastreou um e-mail que ele mandou para as autoridades norte-americanas, também para a companhia aérea, dizendo que havia uma bomba no avião. Isso era toda uma brincadeira dele e eu conversei com ele hoje. Vamos ver o que ele falou sobre essa atitude, esse e-mail que ele mandou para as autoridades norte-americanas. Eu não imaginava que era um crime a princípio. Claro que depois, quando eles me chamaram para fazer o interrogatório e todas as coisas, eu falei, oh, oh. Aí, nesse momento, eu já tinha pensado, eu não devia ter feito isso. Mas eu não pensava, ainda assim, eu não pensava que eu ia ser preso. Eu só fiquei sabendo assim porque eu perguntei para eles, depois de três horas conversando com eles, eu falei, ah, então, eu vou ser preso. Então, eles falaram, ah, sim, sim. Como é que agora os seus planos daqui para frente, Fernando? Então, eu quero voltar para a faculdade, claro. E também pensar aí já em começar um negócio próprio. O Fernando ficou preso lá na maior parte do tempo, acompanhado de colombianos, segundo ele, colombianos que eram acusados, suspeitos de tráfico de drogas, tentarem entrar com drogas nos Estados Unidos. A reportagem completa sobre essa chegada do Fernando Assorocaba, a gente acompanha à noite no Noticidade. Fernando, agora com você aí do estúdio. Obrigado, Jota. Ótimo trabalho. O diretor de cultura de Ibiúna, Alexander Souza, fez uma postagem ofensiva na rede social. Como podemos ver nas imagens, o funcionário público afirma que limparia o ânus com a opinião dos descontentes com o trabalho dele, fato que causou revolta em algumas pessoas. Entramos em contato com a prefeitura e fomos informados por meio de nota que o executivo não concorda com a opinião do servidor. Disseram ainda que Alexander foi chamado imediatamente pelo chefe do executivo para dar explicações. A prefeitura está tomando providências em relação a este episódio. Moradores da Vila Angélica e Ipanema, Vili, em Sorocaba, entraram em contato com a nossa redação para reclamar que as correspondências não chegam às casas do bairro. Não adianta nem olhar, dona Cacilda. Mais uma vez, a caixa de correio está vazia. Há três meses, a moradora da Vila Angélica sofre para pagar as contas por problemas de atraso nas correspondências. Se eu não pago o telefone, eles cortam a linha, não cortam? Se eu não pago em dia, me cobra juros, não cobra? Então é isso que está acontecendo. Ah, dona Cacilda, a senhora pode tirar a segunda via de tudo pela internet. Só que eu não tenho computador, né? Se minha filha não sabe mexer? É, aí não tem jeito. Quando não puder recorrer à filha, vai ter que encarar os juros. E foi o que aconteceu com a conta de telefone, que vencia dia 6 de janeiro, mas só chegou no dia 9. Já a conta de fevereiro... Eu paguei o telefone no dia 6, quando foi no dia 11 que chegou. Aí não precisa mais. Aí não precisa mais. Pode ficar com papel para eles, né? Cansada de levar no bom humor, ela perguntou nos correios o motivo dos atrasos. Eles falaram que está em falta de funcionário. Deve estar em geral, né? Que é impossível atrasar só a minha. Outros casos foram encontrados na mesma rua. Foi só avistar a nossa reportagem que a dona Creuza, vizinha da dona Cacilda, disse que também tem correspondências atrasadas, né dona Creuza? Exatamente. Tem duas lojas, uma de roupa e uma de eletrodoméstico. Ainda bem que eu sei o dia do vencimento e eu corro na loja pagar, porque antes não vem. Antes do vencimento não vem. Para o Ipanema Ville também não vai. É o bairro onde mora Angelita, mais uma pessoa com o mesmo problema. Por conta de atraso na entrega, o IPVA não pôde ser parcelado. Para não se atrapalhar ainda mais e acabar pagando a mesma conta duas vezes, ela criou uma agenda separada por períodos em que as correspondências devem chegar. Tenta guardar tudo isso na cabeça para você ver se você consegue. Não consegue. Então você tem que visualizar todo santo dia. Você chega, olha e vê as contas que você tem que pagar. Preocupada em pagar as faturas em dia, Angelita questionou a empresa de cartão de crédito sobre outra forma de envio. A resposta? Um educado se vira. Tem que correr atrás porque está saindo na data certa. Não está sendo entregue na data certa. Então é isso. Por meio de nota, os Correios informaram que os atrasos nos bairros citados são consequência do encerramento do contrato de mão de obra temporária e do aumento da carga postal nesta época do ano. Ainda que com os atrasos, as entregas estão sendo realizadas regularmente. Também são feitos a redistribuição da carga, realocação de empregados, trabalhos aos fins de semana e mutirões. A orientação em caso de atrasos é que o cliente entre em contato pelo site que aparece na sua tela aí, www.correios.com.br ou pelo telefone que é o 0800-725-0100. E olha só, e logo depois que a TV Sorocaba SBT exibiu a reportagem sobre o atraso na entrega de correspondências no Noticidade de ontem, nossa produção recebeu várias ligações. Moradores de vários bairros de Sorocaba relataram o mesmo problema. São eles, Ipanema das Pedras, Lopes de Oliveira, Itanguá, Piazza de Roma, Jardim Rodrigo, Vila Helena, Jardim Califórnia, Jardim São Caetano, Jardim Magnolia e Campo Lim. Ufa, hein? Quanto bairro, hein? E a equipe da TV Sorocaba SBT apura este problema e vai acompanhar o caso. E se você passa por esta mesma situação, entre em contato conosco pelo e-mail jornal.tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15-3238-8804.